Por que ele ou ela se mantém afastado de você? Vamos descobrir por que essa pessoa se mantém afastada ou afastada de você? Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal vermelho. Para você que escolheu o cristal da cor amarela, por que essa pessoa se mantém afastada ou afastada de você? Bom, aqui fala que esse ser humano tem sentimentos por você, é uma pessoa que pensa em você, deseja você ainda, porém se mantém afastado ou afastada por causa de forças espirituais. Pode ser magia, olho grande, inveja, alguma coisa espiritual afasta essa pessoa de você, por isso que esse ser humano se mantém afastado. Opção 2 é o cristal vermelho, por que essa pessoa se mantém afastada ou afastada de você? Bom, aqui fala o seguinte, essa pessoa tem algum tipo de mágoa, por isso que ainda está afastada ou afastada, mas vem notícias dessa pessoa, tá bom? Pode ficar tranquila, tranquila, o tempo cura tudo e essa pessoa vai se comunicar com você. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.